A CENIPA investiga o acidente aéreo que aconteceu ontem na zona norte da capital paulista, como mostra a repórter Nani Cox. Os bombeiros resgataram o corpo do piloto dos destroços de um avião de pequeno porte que caiu nesta segunda-feira na Serra da Cantareira, em São Paulo. Além dele, não havia outros passageiros na aeronave. A caixa preta do bimotor foi localizada, o que deve ajudar a entender as causas do acidente. O avião saiu de Jundiaí, na Grande São Paulo, com destino ao Campo de Marte, na zona norte da capital. O piloto enfrentou dificuldades para pousar devido às condições climáticas e tentou retornar à cidade de origem, mas caiu no meio do caminho. A aeronáutica percebeu o desaparecimento da aeronave do sistema de controle e acionou o corpo de bombeiros. Como a queda aconteceu em um local de mata fechada, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, também atendeu à ocorrência. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o proprietário do avião é o empresário cetímio de Oliveira Sala. O bimotor estava com manutenção e certificados em dia e tinha autorização para serviços aéreos privados. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apura as causas do acidente.